Olá, crianças, tudo bem com vocês? E aí, gostaram da nossa fábula que a gente leu e a gente contou na videoaula anterior? Eu adoro o rato do campo, o rato da cidade, gosto muito dessa fábula. Depois vocês pesquisem outras fábulas para vocês lerem, tá bom? Então agora nessa videoaula a gente vai fazer as atividades de interpretação do texto. Combinado? Não precisa de lápis, nem borracha, nem caderno agora. Vamos lá! Bom, o modo de apresentação, vamos lá. Vamos lá! Primeira pergunta é muito fácil, muito simples, porque a gente está trabalhando sobre isso, né? Assinale abaixo qual o gênero textual do texto que você leu. Notícia? Fábula? Aicai? Reportagem? Qual é? Você sabe? Fábula! Isso aí! Você sabe o que é esse gênero textual? Aicai? Depois a gente pode pesquisar, tá bom? Então vamos lá! Escreva como você chegou à conclusão acima. Como que a gente identifica uma fábula? Quais são as características? Para relembrar que a gente já conversou sobre isso. Os personagens principais são elementos da natureza, geralmente animais, que falam e se comportam como humanos. E no final tem sempre uma mensagem, um ensinamento, uma moral. Os personagens principais da história são animais, falam e se comportam como humanos. E no final da história tem uma moral. Geralmente são animais, tá gente? A maioria das fábulas trazem os seus personagens como animais, mas podem ser outros elementos da natureza, como eu já falei. Próxima. Identifica as características dos personagens da história. O rato do campo e o rato da cidade. O rato do campo, lá no início do texto, diz que o rato do campo era muito o quê? Arrogante. Mas que mesmo assim ele gostava tanto do primo, que ele recebeu o primo muito bem. Arrogante é uma pessoa soberba, metida, arrogante, grossa. É arrogante. Mas ele também era medroso. Ele no final disse que preferia viver na tranquilidade dele e na vida mais simples dele do que viver naqueles perigos da cidade. Lembra? Ele era medroso. Porém, de vez em quando é bom ser medroso. O rato da cidade, ao contrário dele, já era corajoso e aventureiro. Adorava as aventuras, fugir dos cães da cidade. Fugir aí dos perigos da cidade. E você? O que você prefere? Campo ou cidade? Como eu disse, de vez em quando é bom ter medo. Porque tem coisas que são muito perigosas. Em outras situações a gente precisa ser corajoso quando não há perigo. A gente não precisa ser medroso. Quando há perigo, é bom ter medo mesmo. Número 4. Como o rato do campo recebeu o primo em sua casa? A história diz que ele recebeu o primo dele muito bem, porque gostava dele. Ofereceu o que tinha de melhor. Lembra que ele ofereceu feijão, tolcinho e tudo que ele tinha de melhor lá. Então, recebeu com muita satisfação e oferecendo o que tinha de melhor. Como é que era a vida dos dois? Do rato do campo, era uma vida mais simples e mais tranquila. E o rato da cidade, a vida dele era mais agitada e com mais luxo também. Então, do campo, com alimentos naturais, sem luxo e com tranquilidade. Você pode escrever também com as suas palavras. E o rato da cidade com muito luxo e aventura. Número 6. Você lembra da moral da história? O que ele falou na moral da história? O que a moral da história indica? Lembra aí o que foi? Bom, peguei aqui a moral da história para relembrar. Diz assim, Mais vale uma vida modesta, com paz e sossego, que todo luxo do mundo, com perigos e preocupações. O que essa moral quer dizer? O que ela quer ensinar? Primeiro, que você tem que ser educado com seus parentes. Qual é o ensinamento que a história traz, né? Mais vale o pouco certo do que muito duvidoso. Ou se você não correr perigo, nada valerá a pena. Ou se você é rico, não pode conversar com os pobres. O que o ensinamento de mais vale uma vida modesta, com paz e sossego, que todo luxo do mundo, com perigos e preocupações. Qual dessas chega mais perto, mas vale o pouco certo, que no caso era uma vida simples, né? Que ele tinha, do que muito, né? Muito luxo, mas com perigo, duvidoso. Então, a resposta é a segunda frase. A moral indica isso. E a atividade que vocês vão fazer depois de copiar essas perguntinhas no caderno de vocês e as respostas, ok? Vocês vão criar uma fábula a partir da moral apresentada em um rato do campo e o rato da cidade, com esse sentido, que a gente acabou de ver aqui. Mais vale um pouco certo do que muito duvidoso. Aí você vai criar uma outra história para trazer esse mesmo ensinamento. Tem que mudar os personagens, mudar os acontecimentos. Pode ter a história como base, tá? Se inspirar nessa história. Você vai se inspirar nela, mas vai fazer outra fábula. Tem que ser fábula, tá? Elementos da natureza que falam e se comportam como humanos. Um beijo. Deixa eu botar aqui o exercício. Não esqueçam de copiar no caderno agora as atividades. A fábula eu vou deixar lá no gabarito ou na atividade, no guia de atividade. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.